A música quando você faz ela verdadeiramente, quando o sentimento é verdadeiro, ela é imortal mano, quando você faz um som, ele é eterno, você morre e ele fica. Porque quando é pra acontecer, quando Deus coloca a mão, não tem já povinho que fala e que vai dar azar pra gente não, entendeu? A música quando? A CIDADE NO BRASIL 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 Nem sei nem quem me ligou, mas eu tô chegando aí Vou ligar pra Dani, ou leva a Isabela, amor Sempre é convidada, porra Nada de desânimo, ninguém aqui é professor Soltador de pipa no meu mundo voador Pela atrás meu mundo, aí cola nesse momento aqui Então vamos pra ceirar, nesse tempo que lembrou Tá fumigando, visão tá úlida Tô namorando e nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar Vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá, todo lugar Espagaçada, vou pra fuder Falou das nossas neguinas Nós tá de campana aqui, de novo Onde cês esperava que nós tivesse Queria estar com a Bela Dona também hoje aqui pra fazer a parte dela Salve, salve, Tati Um abraço pra nossa amiga Bela Dona Grande abraço Infelizmente a gente tem que seguir o isolamento, né, mano? Respeitar aí as normas, então A gente podia estar colocando a banca toda da cama em casa aqui, mas é isso aí Infelizmente E vamos seguir na parte da Bela Dona, né, mano? Aqui, ó A história é outra E essa noite eu tô longe do estresse Louco na roupa, subindo morro com samba nos pés O corpo atrai o que a mente censura Tô de campana, namorando essa lua Nesse calor de verão Nosso amor não tem churetas, swing e diversão Eu vou subir nessa rua Chapado e doidão O horizonte insinua meu olhar sem direção Tá fumigando, visão tá ouro Tô namorando e nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Esfagaçapos Pro outro lugar, sei lá Opa, fudei Falou da salsa, neguinho Nós tá de campo, ando aqui de novo Onde cês esperava que nós tivesse Tribo da periferia na live Mano, queria deixar aqui pra você, véi Você que quer fazer sua doação Se você realmente tem condições de ajudar alguém Procure também alguém mais próximo de você Pra você poder ajudar, saca? Te garanto que tem alguém próximo de você Precisando da sua ajuda, de alguma coisa, beleza? E se você quiser doar pelo QR Code É só acessar aí que tá aparecendo no canto da sua TV, beleza? Só colocar o celularzinho lá E já era, é pouco tempo e vambora, né, mano? Dizem que tudo mudou E o homem todo mudou Disse que agora mudou Por quê? É outro mundo e mudou Agora ela tem alma de pipa voada E coração de marguerita gelada Corpo de Patrícia, medida quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem ou sorriso no outro E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende mais Deseja tê-la, mas almeja tê-la Exiba esse batom Vem cá, deixa eu ver Que eu vou aumentar esse som Me deixar te envolver Ela namora a lucidez E mais uma vez Tá louca na rua Tá solta na rua e sem nome Sem endereço Sem telefone Sem sono Sem compromisso E amanhã é mais um dia de coma Tudo mudou Ela disse que coração não tem dono E te deixar triste é preciso Vem mais que abandono Por quê? Agora ela tem alma de pipa voada E coração de mangueira e tá gelada Corpo de Patrícia, medida quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem ou sorriso no outro E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende mais Deseja tê-la, mas almeja tê-la No celular retocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Pegou um uísque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só Mas não sem ninguém Dizem que o amor já foi melhor O quê? Hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma de pipa voada E coração de mangueira e tá gelada Corpo de Patrícia, medida quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem ou sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito Que ninguém entende mais Deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pipa voada Voou! Tribo da periferia em casa, mano Coisa boa, hein, mano? E é isso, velho E aí, Lery? Então E aí, mano? Uma saudade doida de estar fazendo shows, né, mano? Demais Saudade da galera, do... Do contato físico, né? Calou, mano Mas é isso aí, vamos respeitar as normas, mano Vamos respeitar mesmo, que não é brincadeira, é sério Então vamos seguir as normas direitinho Pra gente, o mais breve possível, tá se reencontrando aí Pela estrada, né? Espero... Espero que vocês estejam se divertindo Na casa de vocês, seguindo as normas Churrasquinho, aquela... Ô, mano É isso, tem que ser, né, mano? Bora, mano! E assim, mano, essa música aqui agora, velho Ah Let In Sem palavra, é uma música que eu gosto muito, hein? Porra Leandade e prazeres São os nossos deveres Tu tem o poder da voz Só não fala que é nóis Se você for um deles Se liga nessa noitinha aí De malandragem novinha, pai Toda quebrada é casinha O perigo é que nos atrai Vamos acordar cedo, porra Prossegui no enredo Foi tanto terror nessa vida Que hoje a rotina é não sentir medo Nasci num mapa da mina Tesouro De pirata de esquina Sem choro É só ver se combina Que a vida faz moda e a rua te ensina Eu tô velho Que vilão Pequito no encântico Que louco amante Tu fez? Tudo bem Não Liga não A gente que tem Tempo só avisa Por que? Tenta é Malandragem moderna É que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra O bagulho é brincar de crescer Brincar de ser Brincar de ser Hoje o pai tá lunático Bota o carro na sombra E faz desse momento Simples, fantástico Silêncio pro brinque, porra Hoje nós existe Preparado pra sorrir agora Caralho, porque ontem foi triste Pensamento abre porta pra vida Pensamento abre porta pro crime Quem te ensina provoca ferida Mas não vai deixar que a ferida te ensine Era mais um menino do pelo Na cidade da cor Nesse gueto do caldo, calor Realizar o que nem sonhou E pilotar os carros mais velozes E brinda sempre por uma vida nova Uns vão tentar provar Que são melhores E outros vão melhorando Suas provas Eu tô bem De vilão Perdido no cântico Que o louco monte tu fez Sim, tudo bem Não Liga não A gente é que eterniza O tempo só avisa Vinta aê Malandade moderna Que dá esse tom no rolê E em tempos de guerra Onde qualquer paixão é lazer Virou moda na quebra O bagulho é brincar de crescer Brincar de ser Brincar de ser É isso aí Começou a ficar bom Já começou a esquentar Começou a esquentar Agora tá massa E Paulinho Espero que na casa de vocês também O clima tá começando a esquentar Tá ficando bom Quem tá curtindo A live da tribo No canal oficial Beleza? Deixe seu like Compartilha Comenta E bora bora E aí E aí Como é que é Brincar Tá tranquilo? Bora Mais uma meu irmão Então vamos de magazine Uh 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 Assim Canto Canto Caso Porra E se não gosta Só aceita Então Se não for jogar Nem veste a peito Nem veste a peito Tá com medo Então Por que ver É sempre um prazer Uma luz que eu odeio Dinheiro é mata É bom É bom Com o resto Canto é mata É mata Com mais fatos no som Uh Mais som é futefato Uh Sou da terra da cor Sou maludeiro nato E posso morrer de amor Mas por amor eu mato Um início, um meio e Uma nova história Não comemora Vai ser assim a partir de agora Não incomoda Só vai ficar em casos foda É só pros foda Vai ser assim a partir de agora A vida é um show Show E as vezes é bom ver Se já começou Nessa magazine roubou Essa porra é um jogo enorme Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol com o zã Não tem ouvido pra conversa feia E qual a tribo forma sua aldeia Maloqueiragem corre aqui na veia Da reação em cadeia Faça o melhor que saiba fazer Que eu vou jogar o jogo como tem que ser Como já tenha dito Que lugar mais bonito Não é pobre Não é rico Não é rico Não é rico Pode pá Tá esquisito Dois palito Pro conflito Tu desiste Eu insisto Tu é mito Eu insisto A vida é um show Show E as vezes é bom ver Se já começou Nessa magazine roubou Essa porra é um jogo enorme Mas jogar com os loucos é só Perigo de gol com o zã Não vi sobreviver pra morrer sem nenhum sentido Não 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 é porque eu sou da noite do rolê que vou morrer de tiro Mas é claro que não Tô fudendo por você que tá pagando pra ver meu vacilo E gritando cada passo dado nesse mundo peregrino Então cola a missão que eu vou Mais um moleque graduado que for de Sodoma Gomorra Outro episódio Agora com novos negócios E somando com outros sócios O que passou não tem remorso E vou dando um passo que posso Mas avisa que é tudo nosso Se nós quer os melhores pedaços Então quem vai ficar com esses troços A vida é um show E as vezes é bom ver Se já começou Nessa magazine roubou Essa porra é um jogo enorme Mas jogar com os fortes é só Perigo de gol com o zão Pá E aí Minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ter meu navio quando o seu bago afundar E meu condão vai virar praia A rua vira mar Meu carro vira iade Minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ter meu navio quando o seu bago afundar E eu vou querer mais pra quê? 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 Eu ganhei esse céu azul E um brinde ao desempenho De graça tem uma E a vida é como um prêmio Só de ter um rolê Ter um Pra nós beber Ter paz Pra desfrutar Ter mais Pra conhecer Vem ver Conte importou mais seis cara preta que a nave sentou Fui no rolê no privê que quase desmoronou É o que aumenta o desgosto Despenaguelo Que arte Na sua mente é saber Nós é favela Então quero O que se leva dessa vida As flores mais belas Nasci onde ninguém cultiva Sou cria das esquinas de quebra Que nego pira Fã de adrenalina Dos corres Do rumo e com as mina Imagina, imagina Hoje o meu quintal vai virar praia A rua vira mar Meu carro vira iade Minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando o seu vaca afundar E meu quintal vai virar praia A rua vira mar Meu carro vira iade Minha mina popstar Porque eu tenho que o dinheiro não pode comprar Só vai ver meu navio quando o seu vaca afundar Tudo da periferia eu vivo na minha casa mano Yo yo Faz barulho ai de casa Faz barulho mano Então mano E ai Esse ano a gente completa vinte e dois anos de carreira Vinte e dois já hein mano Tu tá É mano Rodado já Fibulizou hein mano O tempo passou bichão Você já passou no lanche da escola Tu lembra né Com certeza eu lembro Tá antiga mano Então já que nós estamos falando de coisa antiga Só que essa aqui não é tão antiga assim né mano É antiga mais pela história do tribo Tá no meio termos Uma música de dez anos atrás é uma música nova né Sim, sim Então essa aqui mano ela tá virada pra vocês Que vão virar a noite daqui a pouco ai Quando acabar a live todo mundo segue Hum Ou Porque Cane casa Porque Ela tá viada Mais uma vez de rolê na quebrada Loja fica De quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá tudo é beijado Cheia de ódio, mas todo apaixonado Se sente bem, não mal acompanhado Não quer ninguém, não liga mais pra nada Procura alguém, paixona suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais Até se fere, mas ela prefere ver Sabe que vai sofrer e prefere se arrepender Mais fácil se esconder do que explô teu coração Não livra da saudade, mas explota a solidão Copo de uísque, mente vingadilha Tanta rebeldia, deixa ela ainda mais linda E outra vez já era o dia E o sol brilha e confira pra noite Se aproxima a sensação que nem fica de amor Cola no barraco, fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem é o pontão da madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não liguei mais pra nada não Procura alguém, paixona suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais Longe de casa, mais de uma semana Dirigiram com as amigas, é meio consciência insana Não é procura de fama, é tipo fugir da tristeza Joga o pranto na lama, esquece o sonho de princesa e vai Sai pra rua, mente sem minua Prepara a madruga que hoje a vida é um rolê Receita pra esquecer A dor e o desprazer Antes de mostrar que gosta, ama e primeiro você Fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma, depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem é o pontão da madrugada E foi, beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não beija mais pra nada, não Procura alguém pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais Mas é ao vivo, boa Beleza, beleza rapaziada, quero mandar um abraço pro meu parceiro Alice Tá na casa dele lá tomando uma bela cervejinha Que eu tô ligado Beleza Alice, é isso aí, abraço Braulio também, mano, é nóis Galera dos Opala aí Galera do clube do Opala de Brasília Clube do Opala do Brasil todo, né velho Curitiba Porra, um amante do Opala Com certeza Então já que nós tá aqui, mano Quero ver quem vai virar a noite com a tribo Depois que acabar essa live aqui, ó Fica em casa Aí assim Acaba a live, aí tu pega o CD do tribo Todas as músicas Aí você vai virar uma semana Que tem tipo mil músicas É muita E vamos aqui, ó Eu Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka De vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não pensa mais em nada Só quer viver que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer Sim, é o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim pra esvagaçar nessa porra E nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Via pra nada não Aqui tá bom, toca um som E quem não tá bebendo Bota fogo no do bom E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou Mas só foi motivação Hoje eu sei, o som virou E quem diria logo nós de ruê É de vulcão Cheiro de prosperidade Andando de navio do homem Joga esses cabelo e vem Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Nenê Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Porque aqui não é mole Mas a cena nós roubou Bota as taças Faz um brinde pra quem é merecedor E pela paz nessa quebrada Mais saúde, mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou E o meu desprazer É o que me faz sentir prazer Sim É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaça nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se prende pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer Mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nós de novo em 10 horas da manhã do chinês Não deixe ninguém roubar sua presença Esse é teu momento Melhor tá isento desse mundinho violento O certo é certo é você mesmo É quem faz o teu julgamento E tudo passa Faz outro gamif Deu tempo ao tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Daquele jeito De rasante Na nave Com os grave tremendo Pico Devagaceiro Meio bandoleiro E um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensa sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom Mas melhor ainda é fazer amor Eu vi meu desprazer É o que me faz sentir prazer Sim É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esses cabelo E vem Que hoje eu vi faz bagaçar nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se prende pra baixar Mas vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E é isso ai Mais uma vez de insplônia mano Manda um abraço pro meu parceiro Hungria aí que fez essa música comigo mano Um abraço e nós tamo junto parceiro Abraço meu irmão E bora bora Família Muito som hoje Muita música mesmo A gente vai fazer um Um esquema mais dinâmico Meio sem pausa Essa aqui também é nostálgica hein Com certeza Essa aqui pra rapaziada que curtiu a Capital Club Salve Marquinho das Moffs também Taguá Samambaia Essa aqui estralou hein Marquinho Cês sabe mano Demais Se liga Eita Eita Bora Yeah Tribo da periferia ao vivo aqui assim ó Porque assim Hoje ela quer fumar Bebeu whisky Red Bull Comprar beijo na boca do Flamengo ao Pistão Sul E eu quero é dar de cima e que se Enquanto eu to com ela você pode me olhar Pode olhar que eu deixe 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 Porque ela sabe que me tem Mas sabe que é fácil Então me diz, que favela do Messi Se isso vem mais do que a carreta e um bom som Pra se acabar no A2, slanger e batom Ela quer, fumação e fumei adrenar Ela quer, dinheiro pro rolê adrenar Ela quer, me beijar e te chamar de meu bem Mais umas mil quer também, aí o que que cê tem? Louco na cena, ela é problema Ela é a liberdade plena, ela é algema Você me dá que isso aqui, esqueci o que é má Tem mil peixinho pra pescar e mil amor pra comprar Hoje ela quer fumar, beber o risco e Red Bull Comprar beijão na boca do Flamengo ao Pistão Sul E eu quero é dar de cima e que se foda cururu Enquanto eu tô com ela, você pode me olhar Hoje ela quer fumar, beber o risco e Red Bull Comprar beijão na boca do Flamengo ao Pistão Sul E eu quero é dar de cima e que se foda cururu Enquanto eu tô com ela, você pode me olhar Pode olhar que eu deixo Pode olhar que eu deixo E é isso, mano Nossa Mano, começando a ficar quente aqui, hein E aí? Esquentando, tá esquentando Boa demais Galera, compartilha aí Comentem aí no canal do Tribo da Periferia O que que cês tão achando O que que cês querem O que... E aí? Vambora E essa aqui, mano É sem palavras A gente fez essa música Chamamos uma pessoa muito importante na música brasileira Com certeza E, porra, pelo respeito que ela tem com a gente E vice-versa, né, mano? A gente tem um respeito muito enorme por essa pessoa E ela aceitou o nosso convite E fizemos uma música que foi estoura no Brasil inteiro Foi E essa música é chamada Conspiração com a participação da nossa rainha Marília Mendonça Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante Tá mais sólido que água Mas pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem espaço pra amar Eu tô voltando pra Brasília Pra... Rank roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a alergia Nós é foda demais Nós curte Cê pira Se envolve Nós pira Nós dorme Nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca Eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ela é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê É quem faz acontecer E quando vê nós já virou E o resto você nem vai entender Porque fazer o que beber Mas demorou Vai Baby, me leva Vem Mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva Mata de inveja Mata de inveja Nós curte Cê pira Se envolve Nós pira Não dorme Nós é foda demais Reprise Repete Nós pode Nós perde Porque Nós é foda demais Ela é maluco Eu sou um rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntar no início da noite É 24 por 12 Conspirando Aqui cês vai ficar querendo Porque a loucura dela é minha festa E eu sou um vício Conspirando e vamos vivendo E sim Vem o silêncio Mas progredindo O progresso É o sucesso É isso aí Demais E essa foi a música que marcou demais Mano, tô muito feliz aqui Muito feliz nessa noite É uma realização pro Tribo da Periferia Poder mostrar pra vocês O nosso trabalho de uma forma Bem diferente Que até pra gente mesmo É uma novidade E eu tô muito feliz E eu sei também que o Duque tá muito feliz O Lerim Toda produção Toda equipe Só agradecer Beleza? Lembrando Pra você fazer sua doação Acessa o site Fomedemusica.com Beleza? Ou Acesse o QR Code Do lado da sua tela Pra acessar É muito fácil É só É Abrir a câmera do celular E posicionar de frente Pro código Beleza? Vai aparecer o link Acho que a doação mínima é quanto? Cinco? Cinco, é isso? Cinco reais Beleza? É isso Ixi Mano, essa aqui é nostalgia total Mano Nossa Essa aqui na realidade A instrumental A gente nem tinha essa base mais A gente vai fazer aqui A gente criou praticamente um improviso Foi O refrão ficou na base Mas o resto é ao vivo Com certeza Eu não gosto de cantar Em cima de voz não E quem tá sem juízo hoje, hein? Eu Eu Sempre, né? Bora, mano Tá no caso Esse menino tem juízo Não Então eu sou na rua Deixou todo mundo sem dormir mais uma vez Esse menino tem juízo Não Você é da loucura E não curte nada de tudo que eu ensinei Esse menino tem juízo Sim, a senhora é que não sabe Só cola comigo os moleque de verdade Um brinde a lealdade Não importa o lugar Se nóis tá de bicicleta É de Opala ou de Jaguar Hoje aqui na rua Ninguém vai dormir A filha do vizinho xarope tá por aqui A senhora é que não sabe Mas eu gosto assim Grave a loucura da noite Tá bom pra mim E vira noite E vira frebo Vira notícia pros moleque É negócio E vira frebo Vira lata Porque menina com menina É vira olho Brigar comigo não mãe O mundo vai e vem ao invés de mim Prefiro estourar champanhe Menino sou A escola me passou Saiba que seu filho hoje vai fazer amor Esse menino tem juízo Não ligou o som na rua Deixou todo mundo sem dormir mais uma vez Esse menino tem juízo Não engosta é da loucura E não cumpri nada de tudo que eu ensinei Esse menino tem juízo Não ligou o som na rua Deixou todo mundo sem dormir mais uma vez Esse menino tem juízo Não engosta é da loucura E não cumpri nada de tudo que eu ensinei Esse menino tem juízo A vizinhança tá pedindo pra baixar o som E o olho dela brilhando Ela ouve o meu neon E toda mãe tem razão Porque meu grave é bom Já são quatro da madruga E eu tomei sem noção Tô na rua pra imbar Pra ver a noite passar Moleque pode pá Quando essa boa chegar Hoje essa noite é androide Não importa o lugar Essas meninas não dormem Faz vagabundo sonhar E vira noite De virar copo Vira notícia pros moleque E é negócio E vira frebo De virar lacar Porque menina com menina É virar olho Mãe, beijo pra senhora Tá, mãe? Te amo, velho É isso Eu vou dar periferia ao vivo aqui Esse menino tem juízo Não ligou o som na rua Deixou todo mundo sem dormir mais uma vez Esse menino tem juízo Não, me gosta é da loucura E não cumpri nada de tudo que eu ensinei Esse menino tem juízo Não ligou o som na rua Deixou todo mundo sem dormir mais uma vez Esse menino tem juízo Não, me gosta é da loucura E não cumpri nada de tudo que eu ensinei Esse menino tem juízo Sem juízo, sem juízo Sem juízo, sem pausa Hoje eu queria tá daquele jeito, mano Sabe o que é, mano? Perdidão daquele jeito, assim Como? Vamos amanhecer O dança é com a carência Em particular O coração te leva pra outro lugar Onde é tema de comemorar Vai, não tem hora pra voltar Vai, vira de open pie Acorda em nada Acorda em nada Essa vida é uma festa E você é um DJ, menina Bota o som que você mais gosta E muda esse clima Demorou Um sorriso pra cada pergunta Então curte que essa vida é conta Ela é quem você prefere Mas o que a difere é que Quando a fera ela surta Passou Tequila com sal e foi Molena quebrada é de lei Um jump virado é de lei A lata treme, ela aumenta o som Essa mina é problema Ela é times money Sem obediência Tipo suco Câmbio com pouco de essência Agora vou Não tem paixão desnecessária Por quê? O que acontece na área Fica em ná-ná Por quê? O que acontece na área Fica em ná-ná Então fica de boa Vem contribuir com teu surto, bebê Eu comprei as rodas E vou fugir com você Faz de crer Botei um som pra nós zoar no rolê Só nós dois Na lombra de veraniagem Vira de open Vai acorda em ná-ná Acorda em ná-ná Amor Acorda em ná-ná Acorda em ná-ná Acorda em ná-ná Acorda em ná-ná Sempre me chama pra esse rolê Acorda em ná-ná E ela vem Acorda em ná-ná-ná Perdidos em ná-ná Na-ná-ná Perdidos em ná-ná Na-ná-ná Perdidos em ná-ná Na-ná-ná Perdidos em ná-ná Tem muita coisa ainda pra vir Muita música Quem conhece o Tribo da Periferia sabe A diversidade de repertório que tem É muita coisa Caralho, que legal Tu parece um apresentador do meu legal Nem sabia que tu tinha esse talento Parabéns O moleque é talentoso Muito bom mesmo E aí, vamos? Mano Vamos viver sem segredo Ninguém tem trova nada mais pra ninguém Todo mundo coroa já, velho Mas é isso aí, vamos aqui Cidade se acende Eu não quero dormir também E o tempo não dá tempo pra ninguém Amores são provisórios Eternos são ilusórios E a prioridade é viver bem Pega as mãos, as taças Tudo passa ligeiro Quer fazer? Então faça Eles vão falar mal do mesmo jeito Viver sem segredo E sempre viver sem segredo E o bom é viver sem segredo Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou curtir Ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou curtir Ninguém nunca vai E vamos vir a lenda 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 Talvez é só fazer orgulho Conteúdo pra história Quem entra pra sair no lucro Nunca vai ficar na memória Bora pra pista que eu viro o jogo Cola comigo e cê vale ouro Hoje vivo sem segredo E sei que a lei do retorno é em dobro Não deixe a vontade lá fora Quando sua fé for de outro nível Passar por incrível fazendo história Sem prova pra ninguém Sem olhar pra trás Hoje eu vou curtir Ninguém nunca vai Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Pra esquecer nunca mais Hoje eu vou curtir Ninguém nunca vai E vamos vir a lenda 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 E é isso, mano Nossa Vamos tomar uma água aqui Tomar uma água Vou pôr na garrafa Que é pra falar É água mesmo Galera, é água, viu? É água Mano, nesse decorrer Nesse decorrer dessa estrada A gente empurra várias canções, né? Várias músicas de todo jeito Muitas Eu acho que o tribo da periferia é isso Que tá esperando Alguma coisa do tribo Vai sempre se enganar, mano Porque sempre vai vir alguma coisa Que você nunca viu na vida Espere a surpresa, né, mano? E isso é uma coisa que a gente ama fazer É sempre o experimental É sempre a coisa nova É sempre trazer novidade Com certeza Às vezes é bem aceita Às vezes não Mas sempre vai ser uma coisa diferente Nunca vai ter nada Que é parecido com o que tá tocando Ou com o que tá rolando Verdade, mano E essa música foi uma música Que marcou muito É uma música que é muito foda É uma música até recente Eu gosto muito dela É uma música chamada O Nosso Plano, né, mano? O Nosso Plano Acho que vocês estão ligados nisso aqui, ó Quem acredita no amor Quem acredita na verdade ainda, né? Aham É isso O Nosso Plano Que ontem à noite cê falou Quero saber se ainda tá rolando Aquele plano Que a gente fingia que tudo era sonho Comprar uma vodka e sair sem rum Fazer história e dominar o mundo Eu e você e eu Virar a página e esquecer de tudo E vamos no rolê insano Vai se organizando Que se não der certo Partiu Segundo o plano A gente rouba um banco Sai legalizando E se não der certo A gente foge pra Miami Muda de nome Compra um Mustang Partiu pra outro rolê Ouve então vamos no mirante ali Nós dois e a Blunt E o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Que isso mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem E o plano começa ao amanhecer Todos verão que a gente tá feliz Logo eles vão tentar nos deter Se me protege eu mato por você Depois de conhecer o litoral E viver do jeito que a gente quis Ela é meu equilíbrio emocional A tempestade e o final feliz Porque nós somos a chave A porta é a rua De menos promessa De mais aventura A vida é só um O menino é cadeado Segue o plano adiante Mas se tudo tem errado A gente foge pra Miami Muda de nome Compra um Mustang Partiu pra outro rolê Ouve então vamos no mirante ali Nós dois e a Blunt Que o importante vai acontecer De qualquer jeito é eu e você Difícil mesmo vai ser Explicar pra alguém Que ficaremos bem Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Vamos ser dois loucos na gringa Entendo se ninguém nos entender Porque vamos ser dois loucos na gringa Atitude e loucura Seu jeito insano de amar Minhas travessuras Sem ninguém pra atrapalhar Sem testemunhar Só eu, você, o mar O sol e a lua Trimbo da periferia Nosso plano, hein? Nosso plano, hein? Ponte mais, hein, mano? Ixi, mano Velho Vou arriscar até uma parada aqui Eu não sei nem Sei nem se vai dar certo O quê, mano? O que você tá inventando aí, mano? Olha, olha Agora Agora Vai sentar aí de novo Agora vamos ver quem conhece isso aqui Agora é isso aqui, mano Eu vou sentar aqui, mano Vou esperar o show Vocês vão ficar meio voando, hein? Vou tentar, hein? Se ficar ruim, eu paro Vou tomar um suco aqui Olha aqui, ó Quem conhece? Eu conheço essa aí, hein? Tô quase, tô quase Ó Hoje outra vez eu vou No baile à procura de alguém Que se mude o nosso amor Mas eu quero mesmo é estar com você Toda vez que a noite vem Recorda os mesmos momentos Eu preciso te encontrar Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar No baile, no baile, no baile Eu sei que vou te encontrar Eu sei que vou te ver lá no baile de hoje Eu vou te loucar pra matar Pra matar a saudade Se tocar nosso som Eu vou te ver sorrir Pra você ficar bom Já tá bom pra mim Porque Estar contigo assim Já me faz feliz Há quanto tempo Esperei pra te encontrar Como eu quis De baile em baile Onde eu for Eu pergunto o seu nome Aonde é que você mora Com seu telefone E logo a noite chegou Mal calar frio Mal sair de casa E o pensamento tá contigo Os moleques já tão em Deus Espero te ver Não consegui cantar Mas tá acabando Lá no baile de hoje Quero falar com você Oh baby Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar No baile, no baile, no baile Eu sei que vou te encontrar Hoje por enquanto estou só Mas eu sei que vou te encontrar No baile, no baile, no baile Eu sei que vou te encontrar Ah, mano, aí é nostalgia, meu É o seguinte Uma palhinha, hein? Quero falar Desculpa aos pianistas profissionais Na verdade A gente tá arranha, né? A gente tenta fazer o que pode Mas é isso aí Rapaziada que não conhece, mano Mano, essa música é uma música que foi gravada em 2003, mano. 2003, né? Música que foi composta em 2001, que foi gravada em 2003, lançada em 2003. Ixi! Aquela correria da vida, né, mano? Da idade de muita gente que tá aí na live. Com certeza. Essa música. E, velho... No clima da nostalgia, Duqueira. No clima da nostalgia. No clima da nostalgia. Essa aqui vai pra todos os amantes dos carros antigos. Carros baixos, som. Porra, velho. Desculpa aí o palavrão. Mano, essa música aqui é foda demais, velho. E eu falei, aonde nós for, nós vamos levar essa música e vamos cantar, porque foi a música que começou o tribo da periferia, assim, na verdade. Com certeza. A colocar na... No meio da galera, pra galera curtir. Bora? Então, vamos de carro de malandro, assim, ó. Ah, malandro, essa aqui. Tem uma galera que tá pirando em casa, eu tô ouvindo daqui, hein. Bora, dá um grito. Quer ver, hein? Então. Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro. Tima quando vira aqui, por quê? Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro. Tima quando vira aqui, por quê? Carro de malandro, versão full, telos bruto. Intimante com força, aí que os bico fica mudo. Nós lá de bonézão, mostra beco nos subúrbios. Mourinho toca, tá boa, ali quando vira aqui, né? Suspeito. Dez horas da noite, os diploma tá na rua. Leio no painel, talismã no porta-luvem. Na tação com trial, pelo amor. Na moral, nos pássico, rap, gringas, periga, pago, pago. Que nem expresso, um degrau de arrisca. Voz da classe nobre de civic e uísque. Nós tem seis boca, tem veio outra suciosa. Que é carro de malandro, caravan cabuloso. Na rua é o comboio, ritmo febroso. Sobe e desce no povo, de novo, tô te broso. Um bico na VR, pois dá blitz, nós não passa. O doca tá aí em cima, liga o sol que não dá nada. Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro intima quando vira essa. Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro intima quando vira, por quê? Carro de malandro intima quando vira quina, indubitavelmente pelas ruas da periça. Vices marafas tendem um veck, na quadra rola um rap. De porta, mala aberta, nem morracha dos moleques só. Vim mesmo aí, nos becos só dá nois, na quina do sigilo é só apagar os faróis. Disposição de sóbrio, quem vir na madruga corre. Em toca de aranha, muriçoca não dá nem. Carro de malandro, com média não tem carona no trajeto. Das ruas do agressa até minha corra, o tempo esperto. No meio lá na quebrada, nós despaço só. No sapatinho, fazendo graça, um camuflo. Com a mina no banco, carona é mato. Na porta do colégio, que tá no corre, tá ligado. Debroso, assim como o pôr do sol avermelhado. É que nós era este bob na balada de quarta. Parou, abriu as quatro. No boteco, grilado. Também só vagabundo, cabuloso sem prata, hein. Malandro é malandro e quem não vira desembada. Carro de malandro, carro de malandro. Carro de malandro e te mandando virar... Carro de malandro, carro de malandro. Carro de malandro e te mandando virar a quina. Essa. Agora foi lá na vintage Agora foi lá na vintage, mano Lá na camiseta 5.5, hein Se tá ligado Rapaziada Muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando nesse momento Rapaziada, aqui tem condições de doar, mano Eu sei que tem muita gente que acha legal o tribo Gosta do tribo, às vezes nem tem condições e quer ajudar Porque gosta do artista Porra, às vezes nem tem como, mano Pega a tua parada, guarda, se você precisa Tá ligado? A gente já tá muito feliz com a presença De vocês aqui Então, é isso, rapaziada que pode doar Não se esqueça, vai no QR Code aí, manda o bagulho Rapidinho É isso mesmo Mano, e essa não vai ser diferente da nostalgia Que a gente tá falando não, hein, mano Bora, Lerim Bora Chega, G Calor do caralho Horário de verão, dia nunca se vai Malandro sai da toca Só quando o sol se sai, né Ficar sozinho em casa não dá mais E eu preciso da matilha Já trouxe a vodka Fazer uma clandestina tipo aquela no cinema E a rotina tava cédica, nostálgica, robótica Eu só precisava de alguma coisa mais Se ouviu, sou nós que não sou eu Uh, cachorro do breu Antes não dormi, agora dormi pra quê? Sou do luar do rolê Do fumacê, do trimê Do amanhecer com prazer Últimamente Nós tamo aí, longe do fim Vai vir mais demora Liberdade primeiro Com música e dinheiro Saúde, paz e fumaça Fuga dos rotineiros Que vem os verdadeiros E for dança e os puleiros Não cai pra dentro Esbaga só que a festa é dos guerreiros Esse é mil minutos Essa é nossa aldeia Pro clandestino, no canto da sereia E tamo aí, de sorte e vida alheia A residência é simples, mas castelo pras princesas E eu vou de uísque De novo Rotina Os moleque que elas gostam É adrenalina, cabuloso Eu sou mais um nativo desse Zetão de pedra E de da disciplina e do Ninguém me dera Os freveu naquela e com ela sem era Mas eu nessa passarela Desfila E quando eu tô com a matilha gostosa Pera que dela Bota fogo nessa porra E tava eu, elas loucas pela noite Por aí E tava eu, elas loucas pela rua E tava eu, elas loucas pela noite Por aí E tava eu, elas loucas pela rua Por quê? E tava eu, elas loucas pela noite Por aí E tava eu, elas loucas pela rua E tava eu, elas loucas pela noite Por aí E tava eu, elas loucas pela rua De novo Pode, fica em casa Por favor E não pode Vamos pra correria Porque tem, temos vários problemas hoje na Na nossa, no nosso cerco, né mano? Com certeza No nosso convívio Sim Então hoje a gente tem que ir no sapatinho mesmo E ajudar um ao outro, né velho? Não esqueça, ajudar um ao outro E nunca perder a fé, né mano? Que vai, tudo vai melhorar, né mano? Tudo vai dar certo Tudo vai passar Tudo vai passar, beleza? Tamo junto E agora aqui, ó Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, é lá na Z4 Dubai Eu não corri na quebra, é lá nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz E não me importa a chuva, como foi, onde Quando tô contigo, tudo tá a nossa volta Não tem valor, não Me pinta o seu nome E o que interessa nessa vida Não que tem Esse é o que sou Deixa o maloqueiro falar O que você quer ouvir Então Deixa o maloqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Yeah Sei que cê gosta disso, hein? Olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo Pra quem cresceu no subúrbio violento Tenta e tiro Não é difícil fazer você se sentir bem comigo Yeah Te ver feliz, preciso de bem pouco Yeah Pensei num bom lugar no pé do morro E pra quem veio de um mundo sobe onde os planos são outros Vai se sentir bem mais segura Aqui nos braços do louco Porque o horizonte não é o limite A vida é pra gente viver, sim Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Então solta esse cabelo e vem Tira essa roupa, fica louca, me deixa insano E manchou de batom esse momento que vai ser Videnizado da gente Porque eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nascei com a turma Eu me corri na quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz E não me importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que há a nossa volta Não tem valor, não me pegue no seu nome E o que interessa nessa vida não é o que tem E sim o que sou Deixa o maloqueiro falar No seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maloqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Yeah Nossa, hein Ficou bom? Gostei Mano, essa aqui também vai pra aquela galera que curte um grave Aquele gravezão mesmo assim, meio ignorante Né, B Quem curte um carro Eu sou suspeito pra falar Pô, mano, tu é admirador demais Se não tiver grave, parece Parece É arroz sem feijão, mano É tipo uma parada assim É um temperinho meio devagar Vitão, quero mandar um abraço pro meu parceiro Vitão Vitão, tá me devendo a minha pimenta, mano Vitão, traz nossa pimenta Salve, salve, Vitão Nós tamo junto, meu irmão E aí, vamos assim Já que nem foi combinado pra dar certo, né, mano? Me segue o bonde com a tribo aqui Bora Aumenta o som de casa Vamos de música e nós Vamos é cantá-lo Bora cantar Eu sou da quebrada dos cone Das verbas, das sincrones Do lugar que os moleques bagaçam com as firestone Sem não, sem danone Aos onze já era homem Aos vinte já desvi meu opala de coleone Nem conhecia o crime Mas fugia dos homens Às vezes só atrapaço Assassinado por Al Capone Quebrada é lenda urbana Não existe lobrizome Maluqueiragem é grande Nem dá pra pegar do trone Porque um rolo é de milho Sem a quebra da frisone Mas no fone Toca pop, mano Toca poluição Não contei com a sorte, não Respeitei meu nome Mas sonhei com a rame Pra queimar pneu no jogo Tá grave, nós tá tipo como Tipo como Insano nesse mundo Insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado pra dar certo Por quê? Nem foi combinado pra dar certo Nossa, que nostalgia De novo essa resenha Fez a noite vir a dia Que chama na gíria Sou gangueiragem pelas ruas de Brasília Lembrei das Serão na linha É lembrar tempo Som das antigas Baralho dominó Da família Problemas e GoPro Essa é a vida aqui Bem complicada Cheio de nada Com altas vagas Abertas pra uma ressaca Não quero nada Mas sinto falta Elas em altas De formas ilimitadas Vem como farmas Falei pra você Que os moleque é problema E eu valei Junta no bolinho Desenrola na cena Carai Tá rude agora Bagulho de cinema Fica em todo esforço Gera recompensa Tá grave Nós tá tipo como Insano nesse mundo Insano Vivendo, arriscando e ganhando E nem foi combinado Pra dar certo E não foi combinado Pra dar certo Por quê? Não foi combinado Pra dar certo E deu bom Deu bom Deu bom demais, mano Então, velho E aos aniversários antes de hoje, né Tem um monte de gente fazendo aniversário hoje Quero mandar um abraço pra todo mundo aí Que tá fazendo aniversário hoje Tudo de bom mesmo E assim, mano Bora Bora Mano, olha aí Eu sou o ministro da Mata Colômbia de Féria Salve, colombiano Apibola doitinho Peso Ó, colombiano No comando há anos Alegria das mina Respeito dos malandres Coleção de Judas Carrasco quer seu trono Amor nem de puta Vião só me engana Ó, colombiano No comboio passando É fumaça pro céu E o sonzeiro é tocando Então braseia o hidropônico E deixe o escuro falando Que o mundo é professor E conscientiza a ausensão E que material bélico promove a segurança E artefato faz feliz Quem não teve força Mas que forte da esperança Amor Se pôr na balança Ambição Ganou sem dinheiro na mão Fumaça Pô 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 Pida de ladrão é verão E poucos sobreviveram Tempestade no quintal Pô Pô Pida de ladrão É vendaval Poucos sobreviveram Tempestade no quintal Pô Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano 11 da noite Feliz em ver a rua Embelezando a quebra A fogueira e a lua Os moleque de bike Subindo na principal É o palco atual Da resistência Imagina E vários carros transitando na quebra E vários carros transitando na quebrada Sexta-feira é mato Ver Colômbia é disfarçada A populosa incontrolável Madrugada indomável Onde tem colombiana As firãs é inerritável O lugar Não me importa se o copo é descartável Aqui não tem piscina Mas tá massa O lugar Dos corredas, Patrícia e Vejave Aproveita que essa vida passa em mão Voou Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Hoje vai ter festa na Colômbia Aniversário do colombiano Mais uma vez E esse cachorro tá cabuloso, meu irmão Tem mais um participante aqui, galera Obrigado Beleza, beleza Mandar um abraço aqui pro meu amigo Fernando Da capital, sei lá Feliz aniversário para o Alisson Abraço Beleza? Abraço, mano Comemora com a gente aí Comemora com a gente Nós estamos comemorando aqui Rapaziada, não esquecer de passar o álcool em gel na mão Sempre usar máscara, mano Se puder sempre meter um óculos Máscara, óculos Vamos... Vamos sarar essa doença aí, beleza? Vamos sarar esse momento aí, mano Bora E assim Vamos aqui relembrando também Daqueles velhos tempos da capital Oh, tempo bom Segue, rapaziada Rapaziada de Brasília tá mais ligada Que foi onde a gente começou A gente veio com essas músicas mais Mais antigas aqui dentro de Brasília Verdade Mas a rapaziada que é de fora também Eu queria que conhecesse também Essas músicas, beleza? E vamos aqui, ó Essa foi virada de noite Vamos lá pra dar outra Oi, viu? Muita paz, muito amor no coração Tribo da periferia na live em casa E eu tô desse jeito assim, ó Nem sei onde eu tô Mas tô dentro de casa Acordado até agora Os olhos que nem brasam Tá chapado, hein? Até que não, cansado Mas tá massa Quem tá aqui? Eu, o Luke e o Larry Tô de quebrado Essas meninas tão loucas Não dormem Não dormem E não dormem Porque essas meninas tão loucas E não dormem Não dormem Porque quer sentir o amor Mas quer viver livre Não me importa qual o valor Elas vão custar E seja como for Ela é que decide Eu tô no meio até essas donas E não porque quer sentir o amor Mas quer viver livre Não me importa qual o valor Elas vão custar E seja como for sim Ela é que decide E eu tô no meio até esse lugar No plano reggae no marinal Só o ice e muita fumaça E elas gostam É normal, hein? Daqui a meia hora Vamos ali na chapa rau Aniversário do colombiano Estrutural Foi mal Morro na fumaça Nascei planta Às quatro da manhã Festa no bosque Na samamba Passei pelo recanto Dei um pulo na santa Fui na casa das dona E vemos o sol nascer no cama Foi foda E essas meninas tão loucas E não dormem E não dormem E não dormem Porque essas doninhas tão loucas E não dormem Não dormem Porque quer sentir o amor Mas quer viver livre Não me importa qual o valor Elas vão custar E seja como for Ela é que decide E eu tô no meio até essas loucas deitar Porque quer sentir o amor Mas quer viver livre Não me importa qual o valor Elas vão custar E seja como for Ela é que decide E eu tô no meio até essas loucas deitar Ei, quem será que vai deitar primeiro hoje, hein? Então, rapaziada, tamo chegando em 300 mil Vambora, vambora, família Só agradece a todos os fãs A todos os admiradores do Tribo da Periferia Mano, é muita satisfação estar aqui, demais E lembrando que a gente Estamos com essa parceria com Com fome de música, beleza? Quem quiser pode estar acessando o site Do fomedemusica.com Ou acesse o QR Code Pela câmera do seu celular, beleza? Lembrando, se você tiver condições Se tiver condições Também não quiser doar por esses meios Você pode ajudar alguém próximo a você Beleza? Valeu! E esse aí, mano? E aí, mano? E essa aqui já é uma música que Eu acho que é a música mais importante, né? Com certeza, mano Com certeza É a música que levou o Tribo Pra maioria das pessoas Que quebrou aquela barreira do rap, né, mano? E levou o Tribo pra muita gente Pra outras vertentes A galera que admira outras músicas Sim E essa música foi uma música que também Chegou numa hora de De renascimento até da Tribo da Periferia Da renovação Da onde surgiu de novo, né, mano? A gente vem se reinventando A cada vez a gente vem se reinventando mais E essa música fez muita parte Fez muito parte disso Sim E assim, fico feliz demais De compartilhar com vocês As nossas ideias, mano E essa aqui e essa aqui Eu sei que Toca no coração de muita gente Com certeza Então vamos de imprevisível Ei Muita paz, muita amor no coração Muita garra, mano Muita força Esse momento tá difícil Mas nós vamos passar por ele assim Bora Nem liga Nem liga Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Se janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar a insônia Pois quem dorme sonha Quem vire e realize Essa porra toda De mim se pode esperar Tudo menos isso Que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É o sabor do desprazer E a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida só lida É quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e o sol não insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Jamais me provou que a loucura é só mais uma tradiva Seu banco de trás vira rei O quê? E se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça E janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive e realize Eu elevo nível do imprevisível Desculpe minha lombra Vou dançar a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive e realize Eu elevo nível do imprevisível Estúpido até posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganha o mundo E depois o fedor se amarelo Viva seu sonho Foda essa insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente dessa longa vida Se ganha caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Me alombra de um insano Fim de semana Carreta tripulada Fima muda de cena Certo de perder no jogo Quando no amor já se ganha Se o banco de trás vira rede E se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça E janela vai tremer na rua toda Desculpe me alombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível Desculpe me alombra Foda-se a insônia Pois quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível do imprevisível E é isso mano Nossa Essa música sempre é emocionante Sempre é especial cantar esse som Muito, muito especial E é muito bom saber também que ajudou muita gente né mano É E assim mano Mano A gente tem uma parada ali pra mostrar pra vocês Queria até chamar vocês pra vocês conhecerem aqui Bora com a gente ali Vamos conhecer um pouco Onde a gente faz o nosso Onde tudo acontece Quem é que vai com a gente Bora aqui Aqui ó Bora Espero que vocês gostem Onde tudo acontece né mano A baseada E aí Aqui é onde a mágica acontece ó Vem cá Aqui nós estamos em casa né mano É que chega aí Chega aí Estamos em casa Chega aí Bora aqui Segue o bonde Caramba essa live tá massa Essa live tô gostando hein Ai que coisa boa Bora com a gente aqui Quero que vocês conheçam um pouco Rapaziada E aí mano Repara a bagunça não Sinta-se na casa de vocês Aqui é onde a gente passa o tempo maior das nossas vidas né mano A maioria É produzindo música É fazendo som É conversando É se divertindo Que além disso de De fazer música A gente se diverte muito E curte muito tá fazendo o que a gente faz né mano Verdade eu acho que por isso que a galera se identifica bastante com o tribo da periferia Eu acho que por esse motivo que a gente faz de coração realmente o que a gente gosta né mano Que a gente foi destinado não sei o que que é mano Eu acho que a hora que é verdade a hora que é sério acho que dura muito tempo né Se for mentira a mentira tem perna curta todo mundo sabe disso Verdade É a verdade Sempre é a verdade né Luca É mesmo Senta um pouco aí mano Mostra um pouquinho algum som aí Algum barulho Desculpa aí foi eu que mexi a última vez mano Galera Acessem Não esqueçam Se você tem condição Faça sua doação Beleza Tem muita gente Nesse momento difícil No nosso Brasil No mundo Tá precisando bastante da sua ajuda Se você tiver condições beleza Se você não tiver condição mano Sei lá faz uma ligação de apoio Porra você pode ser muito importante nessa hora Beleza E aí Fih E é isso aí meu irmão Aqui ó Aqui ó Isso aí ó Galera Isso aqui é um programa de gravação Que a gente faz Onde tudo acontece como a gente falou né É Nesse Nesse Pequeno Pequeno grande espaço aqui viu Que pra gente A gente é como se fosse um mundo O mundo inteiro aqui De frente pra gente né mano É isso Eu não tô falando hoje velho Eu tô Tá parecendo o homem da cobra Beleza velho Mano Grande abraço também pra Viviane Minha irmã que tá lá em casa meu irmão Correndo lá live também Abraço Abraço te amo Te amo te amo Beleza Abraço Abraço pra minha família também Tá em casa Não pode estar aqui que a gente tomou todas as precações devidas Pra Pra Acontecer essa live é isso Abraço meu amor Um beijo te amo muito Filha Um abraço Te amo muito E aí mano E aí Mano Negócio é o seguinte Deixa eu mostrar mais um pouco aqui mano Pra Pra galera conhecer Calma aí Vou ter que tirar aqui esse Segura pra mim Bora mano O que que tu vai fazer mano Ai Lely solta a batida mano Rapaziada não esquecer de usar a máscara Beleza Não esquecer de Abusar do álcool gel As Tem uma galera falando que tá vindo um meteoro de fogo aí Mas é tudo mentira Pode passar o álcool gel sem medo Beleza E aí Chega aí Vem conhecer aqui um pouco E aí É que você vai falar Ah Filha da puta velho O bicho é doido mano Yeah Poderia ser apenas mais uma live com vários artistas tocando Poderia ser apenas mais um festival online Mas não Essa é uma causa de vidas Estamos vendo ruas vazias Pessoas em casa Geladeiras cheias E mesmo assim ainda bate aquele medo de faltar comida Será que o que eu tenho vai dar? Mercados lotados? Enjoei de comer isso Vou pedir aquilo Mas você já parou pra pensar se todos tem o que comer? Será que o mundo já não passa fome demais? E a situação agora está ficando ainda mais caótica? Você já passou fome? Consegue trabalhar com fome? Consegue ter ideias com fome? Consegue cantar com fome? Hoje 821 milhões e 600 mil pessoas passam fome no mundo 5 milhões e 200 mil pessoas passam fome no Brasil Hoje A cada 4 segundos uma pessoa morre de fome 17 pessoas morrem de desnutrição no Brasil todos os dias E antes dessa crise Eles pediam ajuda nas ruas Os comércios Mas nós não falamos que as ruas estão vazias E aí que um problema que já era grande Se torna insustentável Pensando nisso A música se uniu à vontade de comer Artistas, empresários, músicos, entusiastas Todo o mercado da indústria fonográfica nacional Unido em uma causa que pode acabar com a fome no Brasil E no mundo E não só por hoje Mas para sempre Um projeto que nasce sem a intenção de promover ninguém Nem artistas, nem pessoas, nem instituições Ele nasce apenas com a fome de sintonizar todo mundo na mesma frequência Uma frequência de mudança Uma nova forma de mostrar que somos todos filhos do mesmo mundo Acesse fomedemusica.com e descubra como participar e ser um coautor e parceiro dessa ideia Fome de Música É isso aí, rapaziada Agora aqui no outro ambiente É isso aí, tribo da periferia ao vivo Tamo aqui nesse painel maravilhoso aqui do nosso amigo Macarrão, mano O cara manda muito Olha aí E agora, mano, a gente vai apresentar uma parada inédita aqui Meu voz em violão Meu voz em violão, saca? Rapaziada, vê, isso aqui é uma música inédita Vai sair no nosso DVD Que vai sair o ano que vem, mano Esse DVD tá foda, velho Rapaziada que pediu acústica aí vai ter, hein Quanto mais soar no treinamento Menos sangue derramado na batalha Mando foda-se pra esses caras Foca logo na Cayenne e zipa a boca dos canalha Pessoa de Gran Turismo cobrada Lupa na cara Os boca infarta Como é que pode de quebrada não morreu na praça? E agora vale mais que ouro que nasceu de graça Eles querem te ver brilhando mais atrás da porta Tranca fiada e mil perguntas tem uma resposta Tá vendo aquele pipete que o colete da escola Levanta a fé no coração e os cadernos na sacola Dificuldade, tipo faculdade E o professor, a realidade Você acorda e não nota as oportunidades Talvez porque o objetivo é pura vai O ego é tipo crack e cês nem sabe Maltrata a alma em troca, massageia a cara Eu vivo pelos de verdade Vou brindando a minha vida, minha família, minha liberdade Só por diversão Eu vou nesta também Só por diversão Eu vou nesta também Só por diversão Eu vou nesta também O cara é bem se assim Sorrisinho Depois se pime Calvário que é sozinho Vem vizinho Vecinho do crime Poeira pra mente Moeda pro bolso de mim Ultimate pra Kadir No G.I. Pop e Marley D Rasante na night Quatro cem Fora da lei Estrela não brilha então Luz pra quadrilho Coletividade faz família Sempre E lealdade faz família Sempre Paz É nóis Família Sempre Só por diversão Eu vou nesta também Só por diversão Eu vou nesta também É Essa aí Só por diversão né mano Só por diversão Mais um Inédito né Bora agora Então Beleza rapaziada Eu quero Pegar aqui nesse momento né mano Não tem como eu deixar esses caras de fora De fora desse momento tão importante Da tribo da periferia Queria convidar aqui meus amigos Três um só também Pra fazer uma parada inédita mano E provavelmente deve estar saindo essa semana Até o final da semana deve estar saindo esse clipzão Salve J Bem vindo meu mano Fica a vontade Assume Vem Bozó Salve meu mano Aqui três um só hein Rapaziada Estamos ao vivo pra todo o Brasil mano Fica a vontade Tribo da periferia Três um só Uma parceria de Porra Vinte anos Sei lá velho Muitos anos Muitos anos Começamos junto E tamo até hoje junto Eu acho que quando a lealdade É de verdade né mano Ninguém derruba Ninguém atrapalha E é isso aí mano É isso aí Demorou Bora ver Tô doido de pau curtir esses sons caralho E aí Nery Bora Vixe Como é que é? Vamos nessa Bora Vixe 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 nos olhos, a vida é curta pra viver em vão, não me sinto mesmo, vejo tudo novo, orgulhoso demais pra morrer de paixão, hoje dei play na live, a vida é curta pra viver em vão, hoje dei play na live, orgulhoso demais pra morrer de paixão, a vida é cara, eu pago preço, mano até confesso, as vezes ela me dá muito pouco do que eu peço, eu vivo assim facinho, é meu deserto, observo de longe, mas no fim eu tô por perto aqui, me sinto muito bem, qual que foi, tô na paz, o cabeção flutuante, que nem balão de gás, só nascendo no cais, momento é de paz, eu sei que o mundo dá volta, o que eu deixei tá lá atrás, hoje dei play na live, a vida é curta pra viver em vão, hoje dei play na live, orgulhoso demais pra morrer de paixão, hoje dei play na live, a vida é curta pra viver em vão, hoje dei play na live, e aí galera, orgulhoso demais pra morrer de paixão, e a livezinha virou rave, malandro desde os três, doutor das farmacias, medicinal na ilusão, flores da primavera, perfumam o verão, imuniza adrenalina, paz e amor no coração, quando proibiu eu legalizei, minha timeline atualizei, grupinho dos comédios eu já bloqueei, os fake da vida eu já deletei, espelhos refletem no meu olhar, instinto malandro que sabe amar, sozinho nessa social, e aí? hoje dei play na live, olhos nos olhos, a vida é curta pra viver em vão, não me sinto mesmo, vejo tudo novo, orgulhoso demais, e hoje dei play na live, tá play na live aí meu irmão? vida é curta pra viver em vão, hoje dei play na live, orgulhoso demais pra morrer de paixão, hoje dei play na live, vixi, é doido, três e um só meu irmão, boa noite, boa noite, vai gerar o que tá aí em casa, e é isso aí, satisfação, agregado, baseada, sem palavra, pô mano, satisfação demais, três e um só tá na área, hein, boa noite, pô, vocês tão bonitos, hein, ô povo bonito, mano, dá mais um grau no violão, agora essa aqui, Luke, e essa música aí, mano, agora fala pra mim desse sonho aí, velho. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa por enquanto, mas na humildade é nóis que zoa, malandragem sempre à toa, nesse vidão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quero é ver cair de novo, meu irmão, só na fé, desistir, nem pensar, sai pra lá, toma aí, onde nego pega fama, diz, toca moleque, mas vagabundo, malandro, conhece um pouco disso, é na fuma, sou na farofa, diz, qual é seu compromisso, então, deixa pra lá, mas dá um, dois, as conversas vem depois, não acredita, curte aí, tipo assim, molequim, mas de potoca por potoca, muito chumbo, ó, mãe, que chora, tá gosto, então sai fora, não demora, que a quebrada cobra falha, madrugada na calada, não dá nada, fazer o quê? Se apertar o pereguerê pode correr, mas os malucos vai dizer, num mundão desse tamanho tu ficou que foi pequeno, mas não tem como fugir, se acostumei com isso aqui, sou descendente do cerrado, maloqueiro, macosado, é nóis, já ouvi, foi muito esse dizer, chumbo que se troca, não dói, mas tem que ser, mas tem que ser, não, não tiroteia, bala, zoa, e vive mais quem tá de boa, e pôs do lado, nego voa, bunda de mosca morre à toa, tiroteia, bala, zoa, e vive mais quem tá de boa, e pôs do lado, nego voa, bunda de mosca morre à toa, poder sair, poder curtir, um frebo pra nós aqui, espinga ruim, não cola, fica aí com seu fininho, se queimar daqui pra ali, nada contra esses bagulha aí, mas já se foi meu tempo, pode crer, de euzinho vou me sair, porque os cabra em toque pode subir, não te falei que essa peca sai do meio, corre, corre, se mora, sai fora, nas tora, não tá nem aí pra quem que é, se é louco ou se não é, minha parte eu sei quem é, de boizinha falador, eu sei quem é, tira os olhos seus olhos, mas não tem vez pra tu não, eu tô na fé, tô vivão, um salvatão, esperto no parangolê, tem que ser, é só levanta a chicotada pra prender, sem ter como defender, os molequinhos já somou, e as vagabunda sobrou, daquele jeito se põe, só quem sabe da manhã, já tá acabando, graças a Deus, não tô só, tô me saindo e eu vou, só pra nós aqui, filha, tira a teia, bala azul, mas seu amigo cospi chumber, tô na fé, 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 tem muito moleque de hoje que não tinha nascido, né, mano? É, mano, vamos aqui, vamos aqui, mano. Pô, gostei daqui, hein, o climazinho é agradável, gostei. E aí? Gostei, agradecer a rapaziada da produção, né, mano, porra, parabéns, mano, tudo lindão, tudo... Lembrando que a gente tentamos fazer com o máximo de pessoas reduzido, né, mano? Exatamente, exatamente, rapaziada veio da produção, mas, né, produziu e é isso aí. Ei, traz um drink sem álcool pra gente aqui, velho. Já ia falar isso, velho, que eu tô com sede, meu irmão. Tô com sede aqui, pastor. Então vamos descer pra achar, aluno. Bora descer pra achar, aluno. Tô bora. Vambora. Ei, Jay, vem aqui, porra. Vê o cara aqui, tem o bicho aqui também. Tem que dar o ganho. Esquece do meu drink, não. Chega a base, Paulo. Ah, ah. E parceria aqui. Só procurando um motivo pra não dormir, o conveniço ali já vai abrir. E por enquanto é o que tá tendo por aí. Então vamos descer pra achar, aluna. Acabou água de coco. Vazem, fechou e ainda tô de cara cabuloso. É só loucura, mas não sinta a pena de louco. Sei de onde eu sou e o valor das paredes sem reboco. Só vou pra casa às dez, hoje é meu dia. E eu tirei a noite pra viver pra mim. Só vou pra casa às dez, hoje é minha noite. E eu tirei o dia pra viver assim. Só bora, bora. Espanta essa neurose, esquece a Netflix. Só não me censura que eu mantenho feliz. Perdi o sono, cachorro sem dono. No carro tem dois combos e amanhã... Uma noite virada. A quebrada tá sem fluxo hoje. E já são tantas horas da noite. E eu nem lembro quem foi que me trouxe. Só sei que cheguei por... Olá, Xalun. Um brinde à madrugada. A rebeldia pulsando. Mas tô na paz da chapada. Olha essa lua, iluminando a quebrada. Sorriso da mina que olha e não diz nada. Mas uma noite floresceu pra quem acorda um bom dia. Seremos abençoados por esse céu de Brasília. Somos três cegos na rua, mas Jesus é quem guia. Se for descer pra Xaluna. Então vamos descer pra Xaluna. Que acabou a água de coco. Base e fechou e ainda tô de cara cabuloso. É só loucura, mas não sinto a pena de louco. Sei de onde eu sou e o valor das paredes sem reboco. Só vou pra casa às dez. Hoje é meu dia. Eu tirei a noite pra viver pra mim. Só vou pra casa às dez. Hoje é minha noite. Eu tirei o dia pra viver assim. Ê, moleque. Agora essa aqui, mano. Essa aqui também é foda. Tá ligado? Ó. Isso é essa. Marciano não quer mais tomar cerveja. Não. Só o uísque energético na night. Marciano não quer treta na quebrada. Não. E cola só com as gostosas, só dona fight. E aí? Marciano não quer mais usar o Zé Bob. Não. E ninguém ria por causa da cocaína. Jamais. Marciano não quer mais saber de nada. Só quer no dia do preço tá de cima. Então chuta se quiser. Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Eu não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu. Enquanto eles chupam, pode crer que eu tô num rolé. E o movimento tá bom. Quero crescer e ganhar dinheiro. Sempre. Quero viver como vive o Zé. Cola com os loucos do país inteiro. Quero prazer e amor também. Eu. Quero crescer e ganhar dinheiro. Sempre. Quero viver como vive o Zé. Cola com os loucos do país inteiro. Quero prazer porque. As dona quer meu frevo. Minha mãe, minha sorte. Eu quero os verdadeiros. E o sistema, minha morte. Os irmãos, minha quebrada. Meu berço, meus princípios. Meu barraco, minha estrada. O seu é só o início e por mais. Eles pensam que essa porra tá no fim. É o seguinte, a corrida começa com um beijinho. Campinho de terra do Domus com Coca-Cola. Troféu é pra quem estuda e não pra quem frequenta escola. Um dia é o pra esmola e um minuto pra ser justo. O preço do sorriso. Só quem chora sabe o custo. E por que sofrer? Se essa vida é um rolê. Na corrida pelo ouro. Quem vai preferir morrer? Sem cola. Traz uma hidro pros moleque bom. Um Johnny Wall que quer pra ficar samba. Não tem quem quebra a firma que começou do chão. É por isso que os playboy tá aqui na nossa mão. Chupa se quiser. Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Eu não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu. Enquanto eles chupam pode crer que eu tô no rolê. E o movimento tá bom. Quero crer de cê e ganhar dinheiro. Quero viver como vivem os ex. Cola com os loucos do bairro inteiro. Quero prazer e amor também. Quero crescer e ganhar dinheiro. Quero viver como vivem os ex. Cola com os loucos do bairro inteiro. Quero prazer e amor também. Eu me vi maciando outra vez pela rua. É fato. As quatro mais quatro. Mina seminoa pros mente praga censura. O meu apreço é a loucura. Cada lombra que me roda lança perfume de nua. Enquanto eu vou de termos seco, espumante, sangermão. Vários moleque enlouquece comendo ródia, zepã. Deixa as mina aglomerar que esse planeta é meu cã. Vietnã, Talibã. Plant, maconha e maçã. Me traz a gã. Deixa ela aqui no mocózinho. Deixa os loucos curtir. Que hoje a meta é ser free. Já vi nas naves. E aprecia a viagem. Traz a hidro que o cupido. Flecha as doninha mais tarde. Esse universo selvagem de role com os moletons. Presta atenção no destaque. A meia luz do neon. E que se foda essa porra. Que o inimigo não é Ivão. E é por isso que os playboy. Tá aqui na nossa mão. Então chupa se quiser. Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer. Eu não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu. Enquanto ele chupa, pode crer que eu tô no rolé. E o movimento tá bom. Quero crescer e ganhar dinheiro. Sempre. Quero viver como vive os reis. Bola com os loucos do bairro inteiro. Quero os prêmios e a mão também. Quero crescer e ganhar dinheiro. Sempre. Quero viver como vive os reis. Sempre. Do bairro inteiro. Quero prazer e amor também. Salve, salve a todos os marcianos aí. Quero mandar um abraço também pro meu amigo rei do cirurgia moral, mano. Abração do coração aqui, velho. Gosto muito de você. Tamo junto, meu parceiro. Salve, salve a Freud também. Freud é nóis, mano. Valeu, Freud. Tamo junto, cara. Seu maluco. E vamo viver como um ancião. Chega aí, hein? Chega, galerinha. Ei. Essa aqui. Mais uma, né, meu? Que é muito, muito ritmo. Isso aí é nóis amanhã, hein? Tá louco, ó. Amanhã, amanhã. Amanheci. E lembrado é sacado o cara e nem vi, mas acho que nós virou. De novo. E esse quintal bagunçado, som ainda ligado. Olho pro céu e o sol já brilhou. São oito horas da manhã no DF. A cidade já acorda e os instanatormecem. É sexta-feira e a noite tudo acontece. Por enquanto o lugar pra relaxar prevalece. Eu vivo como, eu vivo como, eu vivo como eu quis. Então viva como, viva como quiser. Vivo como, eu vivo como eu quis. Então viva como, o importante é viver bem. O cano, o sal, o suco, o gamba. Foi louco, o frevo de ontem. As dona dançando funk. E os isaura queimando os cães. Com o homem. E nada é como ver o sol nascer. E entender que tão aqui é pra viver. Mas vai saber que cada um com seu reinado. Eu sou morador desse barraco viado. E apreciador desse quintal bagunçado. Amante das amantes. Mais fiel pros aliados. A vida é bem mais trechipada. Quem é favelado mais. Acha que a alegria tá no carro do nada. E eu rouco pra caralho. Corpo cansado, essas mina é foda. Elas não dormem, me deixam hogar. E aí, mano? Sente aquele pra nós que tava no carro. A corda branquinho com os menores aliados. Cadê o esquema, hein? Eu vou te abençoado. Acho que eu tô chapadão. Amanheci ilumbrado, ressacado. Caralho, nem vi, mas acho que nós virou. De novo. E esse quintal bagunçado, soma ainda ligado. Olho pro céu e o sol já brilhou. São oito horas da manhã. A cidade já acorda e os ensinais dormecem. É sexta-feira e a noite tudo acontece. Pule quanto lugar pra relaxar. Você falece. Porque eu vivo como um. Vivo como um. Eu vivo como eu quis. Então viva como um. Viva como quiser. Vivo como um. Eu vivo como eu quis. Então viva como o importante é viver bem. Mais uma vez. Oito horas. Domingo de sol. E sobre o lençol. Só restou as garrafas vazias. Meu dia quente não aquece as noites frias. E pra esquentar essa porra eu quero o calor das calcinhas. Maconha e chocolate. Sexy diamante. Tô virado desde sexta. Analogia que nem funk. Uns de double black. Heu. Esqueribante pra gozar. Jutex. Nesse sárom cortante. Apenas um amante do frevo. E da madruga que não sabe distinguir. Se é sexta-feira ou é segunda. Tem uns que pedem ajuda. Tem uns que te socorrem. Tem uns que chapa a luca. E tem outros que sempre dormem. Só sei que eu tô lombrado. E não escolho o lado. Eu tô no meio dos moleque chapado. Alucinado. Olhando pra essas dona. Lembro da minha cama. Alguém aí pode me dizer que dia é hoje da semana. Amanheci lombrado. Ressacado o caralho. Nem vi, mas acho que nós virou. De novo. Nesse quintal bagunçado. Sou ainda ligado. Olhou pro céu. E o sol já brilhou. São oito horas da manhã no TF. A cidade já encorda e os ensaios não adormecem. É sexta-feira e a noite tudo acontece. E por enquanto lugar pra relaxar. Você falece. Porque eu vivo como um. Vivo como um. Vivo como eu quis. Então viva como um. Viva como quiser. Vivo como um. Eu vivo como eu quis. Então viva como um. O importante é viver bem. Os caras tão manjando mesmo. Essa foi sem querer. O confete. Opa. Aí, Luque. Chegou, mano. Só lembrar do meu drink. Obrigado. Sem álcool, né? Sem álcool. Obrigado. Galera. Saúde. Traz outro pro nosso DJ. Traz um pro 3 em 1 só também. Dois, quer dizer, velho. Por favor, se puder. E agora vai 3 em 1 só de novo aí, mano. E aí. Demorou, demorou. Dá mais aquela especial, mano. Pode crer, pode crer. Posso soltar essa aqui? Aí. Falei, moleque doido. Agora sim. Me surpreenda, me surpreenda, mano. E aí, mano? Demorou, demorou. 3 em 1 só ainda arraso, meu irmão. Bora, bora. É isso aí. Só agradecer todo mundo que tá em casa aí. Demorou. Quem quiser doar. Aproximar o QR Code aí. No canto aqui embaixo aqui. Tamo junto. Muito amor no coração. 3 em 1 só. Vixe, Bob voltou? Não é o quê? E aí, galera? Jim. Na paz de Bob vou brindar cada momento E esquecer por uma noite as treta da quebrada Então vamos chapar sem medo da manhã O que é melhor que atirar é viver O amor vai te fazer crescer E entender que a vida é simples como o sol E que o melhor de tudo é viver E enxergar no arco-íris Vou acender um Bob Marley pra entender o Tio Peck E esquecer por uma noite as treta da quebrada Fumar um, pegar umas donas, curtir com os parceiros E entender que a vida é muito mais do que o dinheiro E que os dias de frevo ser tenis E que as noites de motel se multipliquem E que a lua sempre ilumine nossos caminhos E que o sol nunca deixe de brilhar pra nós Hoje as asas de Bob vão me levar às alturas Pra ver de cima os aliados e quem não é E que minha cruz no peito me proteja dos espinhos E que a fumaça de Bob ilumine nossos caminhos Abaixa as damier, buscou, puxa absoluta Que hoje o corre da quadrilha é paz e amor Noites de lombra se resume em um segundo Pra cada noite o amor eternizou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bob voltou Depois do primeiro beck não sou mais o mesmo Bem-vindo ao sétimo céu A gravidade zero Nesse alecrim tem um mel que desvenda mistério Enquanto uns complica a vida e levam ela a sério Eu faço dela minha bandida, meu mundo singelo Sou desse mundo e desse mundo eu sou fã Curto essa noite porque amanhã não sei do amanhã E se o amanhã vier que venha com a de hotelã E que eu esteja nu com a mais gata sem sutiã Vindiquei mais um pra mente Eu tô como as nuvens flutuam Vejo que os deuses consagraram essa nossa loucura A gravidade zerou, me sinto nas alturas Bob voltou e de quebra ainda trouxe a lua Baixa as armas, neguinho, enxerga essa zona Eu tô aqui é pra esse frevo virar uma zona Não se preocupa, chapalupe, curte essa lombra Depois do primeiro beck, vejo todas sem roupas Baixa as armas e ergo os combos de absolute Que hoje o corre da quadrilha é paz e amor Noites de lombra se resumem em um segundo Pra cada noite o amor eternizou Depois do primeiro beck, não sou mais o mesmo Bob voltou Depois do primeiro beck, não sou mais o mesmo Bob voltou É desse jeito, meu irmão Bora Bob voltou, hein, na casa de vocês também E aí? E o seguinte, mano Quero mandar um grande abraço aqui, velho Pra uma pessoa muito importante no tribo da periferia Grande parte, eu acho que a maior parte do tribo Ele esteve presente Infelizmente não teve como ele estar aqui agora Cria muito, mas várias complicações Mas quero mandar um abraço especial pra essa pessoa Que é muito importante pra mim, mano Que, porra, acrescentou muito na nossa carreira Um abraço pro nosso amigo DJ Bola Tribo, mano Tudo de bom Muita paz no coração Saudade Te amo, meu parceiro É nóis A gente te ama, mano Demais mesmo E saber que você foi um braço muito importante Pro tribo da periferia, saca, mano Pra chegar aqui hoje Foi uma força muito grande, né, mano Ele teve uma parcela muito grande Pro tribo da periferia estar aqui hoje E é isso aí, Bola Tô indo te visitar em breve, mano É isso aí, um beijão pra você Te amo, meu parceiro Beijo, velho Beijo E vambora, vamos viver o nosso melhor, né, mano De qualquer jeito, né Com certeza Demorou duque Então é isso, pô Então vambora A lua que eu te dei Não pude demonstrar o amor E nos passos que tropecei Me pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou Então viva o seu melhor Que eu vivo o meu melhor Viva o seu 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 melhor Momentos inversos Sentimentos opós Ela gosta do meu gosto Mas não gosta do que eu gosto Olha o maloqueiro aqui Onde sempre deve estar Nesse mundo de louco Que me fez apaixonar Não vai adiantar ter Vários beijos Vários amores intensos Várias paixões expostas Mas sou eu no pensamento Também vou lembrar de você Quando me vem outro corpo Na suíte Pra me ver na lua Ou no sol Na rua Ou no mar Vou vivendo o meu melhor Do jeito que me viu passar Cada sonho Cada som Sempre vou sempre estar Então viva o seu melhor Mas vou fazer você lembrar O que foi bom Não se esquece jamais O que foi bom Não se esquece jamais O que foi bom Não se esquece jamais É o melhor Mas vive os prazeres Que a vida traz A lua que eu te dei Não pude demonstrar o amor E nos passos que tropecei Vivei onde ninguém pisou Chorei as lágrimas Que ninguém chegou Sangrei a esperança Que ninguém sangrou Não vou mais caminhar Onde você andou Então viva o seu melhor Que eu viva o meu melhor Viva o seu 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 melhor Boa só Yeah Fazer da vida um print Que hoje fumaçou Pra esquecer o passado Uma noite de amor Enquanto o sol beijar a lua Eu vou que vou loucão Beijando a vida de novo Todo o céu que eu te dei Me trouxe longe o chão E pelos passos que hei Então deixa que eu vou viver O meu melhor Vou Catar uma lombra na esquina E flutuar Vou Realizar dessas meninas Sonho de consumo Fazer de sogra a mãe De cada uma delas O que foi bom não se esquece jamais O que foi bom não se esquece jamais Bom não se esquece jamais Viva o seu melhor Mas viva os prazeres Que a vida traz A lua que eu te dei Não pôde demonstrar o amor E nos passos que tropecei O rei de não ter pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou Então viva o seu melhor Que eu vivo o meu melhor É isso aí, meu irmão Que mensagem foda aí, mano Viva o seu melhor Rapaziada, não se esqueçam, mano De contribuir aí De ajudar o teu próximo, tá ligado? Vai lá no QR Code Passa a sua doação Tá ligado? O que você quiser O que você puder Lembrando Você tá enfatizando isso Se você puder Eu sei que às vezes você gosta do tribo Às vezes quer Porra, o tribo vai Quer bater recorde na sexta Não é essa a intenção A intenção é compartilhar Mesmo esse momento Que a gente tá feliz pra caralho Compartilhar com vocês Essa alegria, beleza? E assim E é isso, mano Vambora, bora Vambora de som Bora É isso aí Não sou otário Bora Bora Então vamos aqui, ó Entra aí as perdas Calcula os ganhos Pois o melhor da praia É parte do sonho E rei sem majestade É só um homem comum Negues a hora diz E eu não sou boy Só não sou otário Luxo pra quem corre Lixo pra quem tá parado Quero melhor frio Quero melhor carro Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy Nunca fui otário, porra Você dormia Ele na rua Você sonhava Ele fazia amor com a lua Vida despida Que se insinua Só tinha uma avenida E o conhecimento da rua Lavou a alma e foi Mas não dormiu Quando acordou já nem precisava Usar os fuzil Pretende Honda Bis aos 15 Quem aderiu aos 20 Tava de cima Mostrando o que que é o Brasil Mas ontem Põe na quebrada No sonata prata Bem de patrão Já magistrado Com essa vida ingrata Então por que não Querer o bem dos irmão Fazer os merda assistir Isso aqui Não é ficção E sempre vai existir É assim Quero as 22 No Alfa Romeo Cês são de 20 Cara preto Fudeu A vida é só um convite Quero melhor E quero a melhor suíte Com a parte mais parte Eu não sou boy Só não sou otário Luxo pra quem corre Luxo pra quem tá parado Quero o melhor Playboy Quero o melhor carro Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy, não Só não sou otário, pô Eu não sou playboy, não Só não sou otário Eu não sou playboy Nunca fui otário, pô E é isso, meu irmão Se eu ficar rico no trap, malunário no rap E amanhã eu vou banhar a ouro, aquele cheveto em reto Nós sonhou de moleque, lembro dos bugueas high tech Já fui desordem na classe, hoje praia fiquei meca Era um poeta né mano, tipo moderno Caetano Um mas tem contemporâneo, passado é que ninguém viu Hoje uma artista mundano, narrando o rolê do ano Fiz a canção dos insanos, que até o santo aplaudiu Eficaz tio, tipo Bezé Tassil, é curto o ferro no fio É sistema Brasil, é tipo fogo de bom frio Pra puta que pariu, falou que tava mas nem viu E a máscara caiu quando os pivete subiu Tem também? E aí, braguela? É a racinha? Um, dois, três, tipo... O navio Um, dois, três, tipo, soca inglês Vida sem freio, tô no meio, milionário do mês Tipo bomba app com beijo Um trap da vez New et com perfume francês Esqueci! Caraca, só uma brincadeira Só uma brincadeira, galera Só uma brincadeira Galera, lembrando, vou até botar um álcool em gel aqui Galera de casa, bota um álcool em gel aí agora aí Isso mesmo, isso mesmo Um álcool em... Rapaziada Salve, salve, rapaziada do Backstage Brasília também aí, mano Abração Ô E é isso aí Bora, bora, bora Vamos pra cima Rapaziada dos eventos, mano Rapaziada que trabalha com evento aí Mano, sei que é um momento difícil pra caramba Queria falar até pra galera, pros músicos, né, mano Que os técnicos, mano Precisam muito de estar... Pra se suprir, né, mano E como o evento tá parado Não tem festa, não tem nada Muita gente parada, mano Vamos ajudar, vamos ajudar a nossa equipe Vamos ajudar a nossa rapaziada Pra quando voltar tá todo mundo são, todo mundo de pé, mano Bem, é isso mesmo É isso aí, mano Salve, salve a todos os técnicos, mano De som, de luz De tudo, meu irmão Segurança, rapaziada que movimenta os eventos aí Se em breve estaremos de volta na rua, beleza, mano? Com certeza Bora, bora pra cima Bora Porque é assim, ó Depois da humilhação é que se nasce um gênio Aqui tudo é comércio, nós é propaganda Nós é propaganda No morro cê tem dinheiro ou você tem fama Mas cê é bom na demanda Rabi sobe na manha Na rua você ganha grana ou a grana te ganha Lembrei do moleque no campo cheio de complexo Virar o gigante do complexo Só dinheiro e sexo Safari na Evolk e Viela, nós no reflexo Se parecer sem nexo É porque somos investos Oportunidades vão embora E a vida chama como vício Muitos vão julgar sua glória Mas não vão entender Porque seu começo foi Olha a fumaça do gênio Fumaça do gênio Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio Olha a fumaça do gênio, olha a fumaça do gênio Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio Lembrou moleque no fundão, não era ninguém Hoje tão comprando sonhos e pagando bem De Mercedes-Benz, acumulando bens Faltando oxigênio, assinar-se o gênio Tic-tac, se for com medo tem que ter coragem Tic-tac, então come terra porque eu vim de Marte Hotline, movido a grana nesse personagem Que mais uma vez, sem castelo um rei, tudo começou Poesias de onde eu venho Me deram o céu e eu me mantenho No mesmo sonho que ainda tenho Depois da humilhação é que se nasce um gênio Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio Olha a fumaça do gênio, olha a fumaça do gênio Olha a fumaça do gênio, fumaça do gênio Bora, bora Quando você fala depois da humilhação aqui Lembrando, velho, lembrando da doação, galera Mano, se você tiver condição Doe, que tem muita gente esperando por você, beleza? O código de barra vai tá aí no canto da sua tela Só aproximar a câmera do celular Abrir direitinho lá no cantinho Vai abrir um link Você vai clicar A doação mínima é de cinco reais Isso se você tiver condição, beleza? Se você não tiver, ajude de outra forma Ajude dando um apoio moral Várias formas, beleza? E aí, mano? Falei muito Me ajuda aí É isso aí É isso aí, tá certinho, mano Agora essa música aqui, mano É uma música que... É uma regravação Mas eu acho que a rapaziada não... Tem muita gente que não conhece Eu queria muito que vocês ouvissem esse som, mano Que é uma música que foi muito importante É... É isso E assim, o nome da música Eu não sabia que era tão bom assim É uma música antiga pra caralho Ela vai fazer parte do DVD acústico Do Tribo da Periferia Que a rapaziada vai ter acesso aí em breve, beleza? É um trabalho muito lindo Que o Tribo tá fazendo com muito carinho Vamos aqui, ó Mais voz pra mim, Paulinho Assim, ó Olha só, mano Chorar ao me ver sorrir Andar mesmo sem passos Sonhar antes de dormir Pensamentos Me leve até a liberdade Se esqueça de mim E saia por entre essas grades E pra sempre o céu e o mar Sinto o quanto vale O calor do sol E o brilho do mar Lembrar dos tempos raros Falar com quem quer te ouvir Falar com quem quer te ouvir Pensar que é passageiro Saber que tudo chega ao fim Não sabia que era tão bom assim Os pés descalços na areia Olhar pros lados Sentir a alegria alheio Tomar uma tucha com as crianças no quintal Jogar um futebol Jogar um futebol debaixo do temporal Liberdade Cadê você? Onde sentar? Mantei minha vontade de viver Te procurar Já tô sentindo falta daquela fogueira à noite Do som do celular Do vinho pra tomar Lembrei das pipa no fio Oh que louco Oh que louco Como eu era feliz com tão pouco Olhar pro céu e ver as nuvens mudar de lugar São riquezas que dinheiro nenhum vai comprar Veria um Nike Sonata Mas gato Mas zera Mas hoje eu só quero ver a lua e as estrelas Pensamento vai lá Pise nas águas do mar E traga a liberdade que eu te mandei buscar Lembrar dos tempos raros Falar com quem quer te ouvir Pensar que é passageiro Saber que tudo chega ao fim Pensamento Me leva até a liberdade Se esqueça de mim E saia por entre as suas grade E passe entre o céu e o mar E sinto o quanto vale O calor do sol E o brilho do mar Não sabia que era tão bom assim É isso aí rapaziada Mais uma Mano Mano É isso mano Tá muito foda isso aqui Bora bora meu irmão E aí meu mano Paulinho Muito bom aí mano Essa próxima música aí também é uma Uma música repaginada né mano Na forma acústica Que a gente achou Achou bem interessante né A forma que ela ficou A gente até fez uma versão né Foi Saiu até no canal Não foi assim Olha Ai nega Queria te ver sorrir de novo Manda uma foto pra mim Em meio as crises chora a solidão E os pensamentos se vão em uma só direção Falar disso é difícil De um jeito delinquente Às vezes lembro alguns momentos Que tem desaram a gente Lembro-me como era louco Pela e de louco Dinheiro no bolso Conceira no carro É o amor criminoso Eu vi em seus olhos o quanto me queria Sentir seus beijos O valor de cada dia Você amava meus defeitos Tinha um jeito massa Almejava meus erros Champagne Vinha nas praças linda pra caralho Merece o whisky ice Isso assim como ela faz Nem mesmo Bonnie Clyde fez São momentos que não tem como esquecer É o amor criminoso Estão lágrimas que se dissolvem em momentos rebeldes Entre a paixão, o dinheiro, seu corpo, o sexo Amor criminal Amor criminal Mil dilemas Mil sequelas Em uma só cena Sobreviver a teu brilho e ao meu crepúsculo Todo meu auto-sentimento Frágil, covarde, minúsculo Penso mais em você que no meu coração Quase uma obsessão O meu desejo vem te ter Quando me vejo só com minha solidão Eu sinto a investidão Na dor que tem em te perder Fico mentindo pra mim Mas quero mais uma vez Excrição de pecado com requinte de champanhe francês Olho no espelho e castelo o estrago que ela fez Não sei se consigo viver com menos de dez mil por mês Difícil mesmo entender como é que pode esquecer De quem te amou de forma que deu a vida por você E hoje quando amanhecer Sim, sem ninguém perceber Quase dez anos contando uma história Só pra te ver É o amor criminal É o amor criminal Amor criminal E é isso O dinheiro da periferia É, meu irmão Que nostalgia Mano Muito, muito Mano, eu tô com tanta saudade da galera Assim, do Da galera mesmo Do povão Assim, mano Velho É muito diferente É o energia que eles passam pra gente Assim que Pô, mano A gente recebe com De braços abertos Não é verdade, mano? É verdade, meu irmão Isso é, rapaziada Espero que vocês tenham curtindo pra caramba Eu tô me divertindo muito Tá Compartilhando com vocês Esse momento da tribo E é isso aí, meu irmão Agora Vem o que, Luke? Essa Agora essa Galera Eu vou até dar um vivo nesse suco aqui, mano Essa aqui, velho É da mesma época que De 2004, né? Que a gente resolveu gravar um CD solo meu Do Luke E do que me deu todo apoio, assim E, pô, velho É um som que eu me identifico bastante E, pô, sei lá Que louco, assim Essa música, ela fala Em relação ao rap, né, mano? Você fala em relação à música Exato, tipo Eu tentei Tentei passar uma Uma visão Da pessoa Tipo Pra agradecer Agradecer ao rap, né, mano? Que é o O nosso A nossa origem, assim, né, velho? Conselheiro, né, mano? O começo de tudo, assim Porque o rap, antigamente Ele era muito Conselheiro, assim Dava muita ideia Pra você não ir pro lado errado E tal Aí eu fiz essa música aqui Desse jeito Bora ver, mano? Me liga Valeu, amigo Amiga é pra essas coisas mesmo Amigo Amiga é pra essas coisas mesmo Valeu, amigo Amiga é pra essas coisas mesmo Muito prazer Apesar de já te conhecer Entrou na minha vida Rock fez eu fazer Quando te abracei E fiquei do seu lado Me olharam Me discriminaram Deve ser pelo seu Estilo de viver Seu jeito arrogante De aparecer Mas em você Dão um dez Não tem vergonha De falar Nunca perdeu Seus fiéis Lembra a primeira vez Que conversamos Que te escuta É desde os oito anos Cheguei lá no Bianco Tava mal Vão caralho Liguei o som Só pra ouvir Seus conselhos Com quem andou Que eu tava fazendo Graças a Deus Tudo deu certo Né, não, amigo? É com você Que desabafo Toda minha vida Que se transforma em rimas Desculpa aí Por uns momentos de ira Fiquei sabendo Só aqui Por vocês são milhões Tô agradecido Eternizou minha voz Mudou o respeito dos homens Pra seu poder Mudou até meu nome Amigo Amigo é pra essas coisas mesmo Amigo Amigo é pra essas coisas mesmo Valeu, amigo Tu mãe Por que der Amigo é pra essas coisas mesmo Tu mãe Por que der Tu mãe Por que der Amigo é pra essas coisas mesmo Tu mãe Por que der Salve Rapaziada que tem aquele amigo do coração aí Dedica essa música aí pra ele Que essa música é muito foda Pô, valeu Desculpa qualquer coisa Então, rapaziada A gente fez um esquema mesmo no improviso Muito improviso A gente criou Pegamos muita música antiga Até com medo de esquecer as letras Porque é música de 20 anos atrás Tem muito tempo que a gente não canta Mas, pô Feliz deu tudo certo Todo mundo conseguiu cantar o som Rapaziada, a gente tá curtindo pra caramba Isso é importante Bora, bora E vamos falar daquele bagulho chamado de Javu Uh, tá ligado? Se liga Bora É muito som, mano Se é doido, essa é doido Aparecendo de Javu Acho que eu conheço essa menina lá da vila Os olhos dela me lembrou Acho que veio Que veio queimar uma rádio com nós Na social de um chegado Eu fico lembrando sozinho Ela é como uma brisa Que veio em direção a mim Ela é como um sol que brilha na noite E faz o dia nascer Como é bom te ver E poder relembrar Mas quero entender O que que eu tô sentindo agora Eu tô montado Eu tô apaixonado nessa porra de novo Olha essa menina Esse jeito louco tem gozo Me contamina Deixando uma dúvida sobre mim Será que eu tô me retendo por um momento Me vendo Sente potendo e querendo Que nunca chegue ao fim Eu fico aqui imaginando eu e você Sentar no fim da ponte E esperar o sol nascer Talvez compreendem o porquê De não entender a sensação O congelado coração Quando eu te vejo Seus olhos, seu corpo, sua voz Parece música Que me faz viajar É como o mar Como as ondas do mar Eu tô montado Eu tô apaixonado Nessa porra de novo Eu tô rombrado Eu tô apaixonado Nessa porra de novo Eu tô rombrado Eu tô apaixonado Nessa porra de novo Eu tô rombrado Eu tô apaixonado Nessa porra de novo Eu tô apaixonado Quis mandar um salve Quero mandar um salve Pra minha mãe Que deve estar assistindo aí Pra minha mulher Minha família Que tá lá em casa também Todo mundo assistindo Pô, que bom, hein? E eu queria também aproveitar Já que me deixaram Dar uma falinha E também falar O tanto que Pra mim é importante Estar aqui, tá ligado? Nessa parada É... A maioria da galera Não sabe Mas Tipo Eu conheço o Duque O Luque Sei lá Desde que eu tinha 15 anos Tá ligado? Eu faço parte da banda Tô na tribo Tenho o quê? Uns 4 anos, né? Por aí, né? É Aí uns 5 Já, né? E... Meu irmão Pra mim Talvez vocês que estão aí em casa Não tenham a noção, tá ligado? O tanto que é satisfatório Estar aqui porque Imagina você cresceu na quebrada Escutando os caras Aí, de repente Aparece uma oportunidade Dessa de você Que escutou a música Carro de malandro Com, sei lá 12 anos Tá no palco Com os caras Vem, irmão Juntos Você é louco Não é isso É tipo Só pra explicar a satisfação, meu irmão De um moleque da quebrada Que tá muito feliz de estar aqui Você é louco Mas isso é mérito, né, mano? É mérito demais O cara Tu é ímpar, mano Tu é foda Você tá Você É nice Tem muita coisa pela frente ainda Um grande produtor, né, mano? Muita gente vai saber Quem é o Lerinho, mano Com certeza, mano Que eu tenho orgulho de falar Mano, esse cara aqui, velho Eu vi ele Começando, né, mano? Pô Bora Sempre correria Sempre correria É isso aí, mano É isso, meu irmão Bora Gente, só cola com quem presta Quem não presta Nós joga tudo fora Com certeza Sem caô E aí? Bora Ficar longe de tudo Bora, bora Isso aqui, ó É aquela hora É aquela hora que você tá na Desliga o computador Na resenha Tá na resenha Bora Ei, Brasília, velho I love o Quebrada Beat Só na Brasilite Aí ferve Voltou a praia Mas nós frita aqui na kit Manhã de quinta-feira Ontem foi fogo na suíte Aproveitar essa dona louca Que hoje eu leio É o seguinte Acho que eu preciso É de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra E do computador Acho que eu preciso Mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras De doer, de falar dor Acho que eu preciso É de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra E do computador Acho que eu preciso Mesmo é ficar de bobeira Para de ouvir as neiras De doer, de falar dor Alma puramente sã, sofri só amanhã Que hoje é tipo mão platina e natura e planta e maçã Sem leis de Saddam, lembrei foi das antigas dos Caí de Olimã Das pipa por as marinas, no lugar maluqueiro eu não Sou o primeiro e jamais, nem sou direito Mas elas gostam é do freio, bem pai Eu vi de um lugar bem louco de paz Respeito é pouco, mas foi lá que fiz meu peço, acredito Num dia novo bom nada, bom dia quebrado Toda madrugada, vivos terenados Solidão em falta, luz e mesa farta Saúde pra nata E agora! Achei o que eu preciso é de um banho de cachoeira Fica longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bombeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falador Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bombeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falador Mais um, as minas sem roupa Dizem que o calor deixa as pessoas mais loucas A ponto de misturar na guilê com um beijo na boca Dizem que o calor deixa as pessoas mais loucas Imagina, dois moleques, três minas no rush Não tem piscina, mas nós é firme, curte no doce Se nós bola um beck, cutelas pra selfie, faz pose E assim nós se diverte, ontem diferente de hoje Vivendo com prazer, boa noite quebrada Daqui a pouco o sol já nasce, cê sabe é nada Só fuge dos concretos falsos, castelos de prato Voltam-se os que tentam contra, e os que não são bem nada Acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bombeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falador Porque acho que eu preciso é de um banho de cachoeira Ficar longe da guerra e do computador Acho que eu preciso mesmo é ficar de bombeira Para de ouvir as neiras, de doer, de falador Os efeitos do longe Só quem já sentiu aquele prazer De tomar um banho naquela cachoeira gelada Sabe do que eu tô falando, mano É bom demais Quero mandar um abraço pra minha esposa, Suzana Um abraço, tchau, meu amor, é nóis Minhas filhas, Jéssica, meu filho, Kevin Minha filha, Fernanda Meu cachorro, Anaquim, que o moleque é meu parceiro E é isso, mano Muita paz, muita mão no coração Mano, pra evitar o salve também Eu queria mandar um salve pra toda a galera da portaria Aqui, mano, que sempre Mano Valeu toda a galera que cês tão ligado aí Valeu demais, mano, cês são foda Rapaziada da portaria aí, controle é nóis Obrigado, obrigado E essa aqui também, mano E também é o seguinte, mano Rapaziada, se quiser doar aí Não esquece, tem o QR Code aí Com certeza Não esquece o álcool gel, não esquece a máscara Compra um óculos doido, vai pra rua Eu acho que meu copo tá furado aqui, produção Achei E essa, mano Essa aqui é uma música que a gente gravou, velho Que nem saiu, na verdade A gente não teve a oportunidade de fazer o lançamento oficial dessa música Sim E é uma música que eu gosto muito Eu também gosto muito A gente teve que fazer outra versão dela Pra colocar no nosso DVD Que vai sair, mano Aguardem, viu, gente Aguardem Os maiores trabalhos que a gente fez Sim De vários, né Vai ter dez músicas inéditas, acústicas, velho Nossa Isso é a coisa mais linda E muito prazer em compartilhar com vocês E uma préviazinha aqui pra vocês verem, né Segura nessa aqui, ó Cês conhecem Tribo da periferia acústica Naquela porta Quando se fecha Por ela tudo vai passar Naqueles dias Em que estourimos Não foram feitos pra chorar Veja o que a gente fez Com o que a gente sonhou O nosso filme ia existir Outro final Não vamos tentar mais Não vamos errar mais O tempo não volta mais Não Não vamos tentar mais Podia o tempo voltar Nesse momento Queria tanto te abraçar Nesse momento Faria diferente agora Nesse momento Que os momentos voltassem Só nesse momento E veio o frio E me lembrou Do seu sorriso Do seu calor Dos seus cabelos Da sua voz Dos seus momentos Feitos pra nós E veio o tempo E adormece A gente lembra A gente esquece Coração em gelo Depois aquece Dias cinzentos Logo floresce E veja o que a gente fez Com o que a gente sonhou O nosso filme ia existir Outro final Não vamos tentar mais Não vamos errar mais O tempo não volta mais Não Não vamos tentar mais Aquela forma Ei, mano Mano Não esquecer também, mano Mandar um salve lá pro seu Jonas, mano Lá de Goiânia Seu Jonas Seu Jonas Seu Jonas É nóis, hein The Big Smiles, mano É nóis, velho Bora, bora Salve, salve Salve, salve Kevin Kelvin de Ribeirão Salve Kelvin de Ribeirão Preto, mano Meu parceiro Porra, Kelvin Abração, mano Abraço, mano Lembrança aqui Daquele dia Se encontramos Foi foda Lembrança aqui no coração Tudo de bom, meu parceiro Sabe Aqui tem uns Os caras que gostam de você pra caramba Beleza? Com certeza E é isso aí Família Loistar É nóis, porra Mano Eu acho que esqueceram Do meu drink aqui Não sei, mas Quer tomar Produção E essa aqui, mano Eu sei Tamo até chegando no fim Tá, não? Tem muita coisa ainda Mano Tem um pouco de coisa ainda É, rapaziada Aqui, ó Acho que tá chegando, hein Tem música Quanto tempo já de live, hein? Alguém? Ah Quantos? Galera Não esqueçam de 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 fazer a sua doação, mano Pelo QR Code Ou pelo site Fome de música Se você tiver condição Você ajuda Se você não tiver Ajude Se você tiver Pouca condição Ajude o próximo Mais próximo de você Que com certeza Ele tá precisando de uma ajuda Não é isso, mano? Com certeza na tua rua Tem alguém que precisa Com certeza, né, mano? É isso aí, mano E agora Eita Sugestão pra seu vilão E não me interessa As cicatrizes das suas mãos Pouco já comovem Suas lágrimas em vão Se tudo que tem Não é custo Do seu suor pelo chão Meu corpo arrepia Só em pensar em ver Como entender Quanto vai valer A vida que eu quero vender O tempo passa E sem nem ver E quando acordar Vai ter que pagar Por um novo amanhecer Só me... Medir em favela Tá de desaforo Parrumpado Vi dizer que eu não posso Ter um cordão de ouro Tudo que eu tenho é meu Pois papai não me deu Fugi da escola E aprendi sem colo Que era eu Só pra provar Que a música prevaleceu E um moleque Que o rap matou E ainda não morreu Caralho, velho Mano Peraí, peraí É, eu vivo essa porra Vamos de novo Vamos de novo, velhinho Agora Se liga Essa música tem que ser completa Porque sem roda Isso fez parte da história, mano Haha Yo Sugestão pra seu vilão E não me interessa As cicatrizes das suas mãos Pouco já comovem Suas lágrimas em vão Se tudo que tem Não é custo Do seu suor pelo chão Ha Meu corpo arrepia Só em pensar em ver Como entender Quanto vai valer A vida que eu quero vender É O tempo passa E sem nem ver Mas quando acordar Vai ter que pagar Por um novo amanhecer Minha cinza da sociedade Hoje em favela Calado Ah, meu irmão Para aí, Lerinho Para aí Rapaziada Essa aqui eu vou ficar devendo, mano É uma música que tem muito tempo Que eu não faço Eu pensei que eu ia errar toda Eu só errei só essa Então Agradeço Acho que a rapaziada Vai compreender essa aí E, mano Vamos falar sério agora Esse é um momento muito importante, velho A gente tá passando por uma parada inédita Nas nossas vidas, né, mano Toda a comunidade Todo mundo, né, mano E agora mais que nunca Agora mais que nunca A gente tem que se ajudar Agora mais que nunca A gente tem que deixar o orgulho de lado A gente tem que seguir as normas, parceiro Porque isso é sério E se A gente tá Pô, tem um precipício A gente tá na beira dele Só depende da gente Pra gente escapar desse precipício E é isso, mano É Álcool em gel Máscara Tá ligado? Distância Sim Manter distância Só sair de casa se for preciso mesmo Se for necessário Só quem tem que sair também, né, mano Verdade Quem puder ficar em casa Fica em casa com a tua família Troca uma ideia Pega teus filhos Eu acho que quem trabalha bastante Fica distante pra caramba da família E, às vezes, esse é o momento De estar mais junto da família Verdade, mano De conversar De compartilhar as coisas, né? Então é isso, família Gente Muito feliz de estar aqui Compartilhando esse momento com vocês Tá fazendo essa live Morrendo de saudade mesmo De estar nos shows Demais A saudade é grande É E é isso, velho A gente vai fazer a nossa última, mano Fazer a nossa última Espero que vocês tenham curtido a live E, assim, a gente promete também, né, Luque? Nós vamos fazer uma livezinha Pra rapaziada das antigas Vamos colocar só aqueles clássicos da nata Bora chamar mais uns moleque Que colavam com a gente Sim, sim Vamos 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 sim Vamos fazer uma resenha legal Assim Lógico que De acordo com as normas Uma resenha com cinco pessoas no máximo E é isso Isso mesmo Então, família A gente vai fazer a nossa última, mano Já Tô brincando Já Após três horas Porra, mano Feliz demais E é isso aí Salve, rapaziada do Flam Clube Outra vez Que eu tô Muito obrigado Enviei um salve no começo Mas sei que chegou muita gente depois Sim E essa música eu vou fazer ela Porque Quem chegou depois também não viu E a gente tem que repetir essa música Porque a mensagem dela é a mais bonita que tem E é isso, mano Tem muito a ver com esse momento, mano E é isso, família Muita paz, muita amor no coração Tribo da periferia agradecendo a todo mundo E é isso aí Vamos ter uma boa noite E que a gente compartilhe mais momentos assim, beleza? E vamos Nem liga Se o banco de trás vira rave Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz Se janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lomba Me alombra Vou dançar insônia Sonha Pois quem dorme e sonha Que vive e realiza Essa porra toda De mim se pode esperar tudo Menos isso Que cê tá pensando agora em um resumo É muito mais que uma longa história pra contar É um sabor do desprazer e a aurora É como um beijo com gosto de vodka Porque aprendi cedo a fugir da lógica Ter como maior medo a rotina metódica E vi que o segredo de uma vida sólida É quebrar a estatística Deixa o mundo girar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Em que a lama atrapalhava e o sol insistia em brilhar A vida amedrontava mais do que a viela escura Mas me provoca a loucura É só mais uma dadiva Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é louça E a janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem me realiza Eu elevo o nível Do emprego sem véu Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme sonha Quem me realiza Essa dor é o emprego sem véu Estúpido até posso ser Mas pra ser bem sincero Não sei o que cê acha Mas sei bem o que quero Vou atrás do que importa Outra parte eu espero Hoje ganho o mundo E depois o vetoso é amarelo Viva seu sonho Foda-se a insônia A gente aprende A gente apanha Banco de trás é Babilônia Mais um residente Dessa longa vida Se grana Caralho Partiu pro dia seguinte Vai desculpando Me alombra de sã no fim de semana Carreta atribulada Firmar muda de cena Que certo de perder no jogo Quando o amor já se ganha Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quadrelas Se janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lomba Vou dançar insônia Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Muita paz Muita mão no coração Uma ótima noite a todos Uma ótima final de quarta-feira Que esse resto de semana Seja abençoado E que a semana que vem E que o resto do ano Que tudo seja abençoado E é isso aí Isso foi Tribo da Periferia Show live Espero que vocês tenham curtido Pra caramba Que eu me diverti muito E até a próxima família Vamos junto Abraço Patachão é nóis Obrigado Viaja não filho Sente essa parada Comi casi Comi casi Viaja não filho Sente essa parada Comi casi E o plano é o seguinte Onde a pipi estancada Porto de madeira Na segunda casa Fazer sem piscina Os improvisados Lá onde o sol nasci Onde a pipi estancada Porto de madeira Na segunda casa Lá onde o sol nasci Lazer sem piscina Os improvisados Obrigado.